Vamos voltar agora com o Jovan Petri para saber as mudanças nos postos de saúde e nas unidades de pronto atendimento diante dessa situação toda. Jovan, a gente tem uma notícia agora, daqui cinco minutos essa notícia já não é mais a mesma, já sofreu o impacto, já tem a consequência de uma nova determinação, de uma outra medida, de um outro setor que acaba afetando diretamente outros setores e mexe com a nossa rotina. Essa questão das UPAs agora é preocupante porque a gente está tendo aí uma epidemia de dengue, né? E agora, claro, a preocupação do coronavírus. Ao primeiro espirro, à primeira tossida, a pessoa corre para o posto. E aí, o município vai fechar algumas unidades? Confira essa situação com o secretário, por gentileza. Pois é, Robson, até eu vou ler aqui para não errar na informação. De acordo com até a assessoria de imprensa aqui da Prefeitura, ela comunica que a UBS de referência agora é Iguaçu, Mandacaru, Pinheiro, Zona Sul e também Quebec e algumas dessas unidades serão transformadas em unidades de pronto atendimento. Bom, tudo isso é uma estratégia para essas questões do coronavírus que a gente está enfrentando. É, importante que a tomada de decisão foi. Nós fizemos um decreto que fez com que as pessoas circulassem menos, procurassem menos atendimento. Para podermos termos tempo de organizar para o que vem na frente, que é os casos que vão surgir, que vão precisar ser atendidos e internados. E, inclusive, a segregação, a separação das pessoas com suspeitas, não segregar é um termo ruim, mas a separação desses indivíduos, para que corram menos risco um do outro. Então, essas cinco unidades, ontem à tarde foram fechadas, se organizaram durante a tarde e hoje, a partir das sete da manhã, elas começaram a trabalhar como pronto socorro e pronto atendimento. São cinco unidades, que vão funcionar 24 horas do dia, sete dias da semana, para atender a população com queixas não respiratórias. Certo? E a população adulta. Estou com dor no joelho, estou com dor na barriga, estou com dor de cabeça. As sintomas não respiratórias, essa população precisa procurar uma dessas duas unidades. Uma dessas cinco unidades. Que é importante repetir, Pinheiros, Quebec, Zona Sul, Iguaçu e Mandacaru. Duas dessas unidades, nós montamos sala de emergência, porque o SAMU continua trabalhando. E antes, levava esses doentes para as duas UPAs, a UPA Zona Norte e a UPA Zona Sul. Agora, ele vai levar para essas duas unidades, que é a unidade do Iguaçu e a unidade do Quebec. Essas unidades, além de receber as pessoas andando, o SAMU vai levar para lá. Os pacientes com queixas respiratórias, que vão procurar um atendimento a pé ou de carro próprio, ele vai ser atendido na UPA Zona Norte. E lá nós vamos ter a observação, a avaliação desses profissionais. E também os pacientes com queixas respiratórias, que o SAMU levar, também vai para essa unidade. Com isso, a gente hoje já não tem mais atendimento na UPA Zona Sul. Estamos tirando os pacientes que estavam lá. Tem uma equipe de enfermagem, técnico lá e médico, dando alta, organizando, transferindo os pacientes. Para que a gente possa pegar essa unidade, que está vinculada ao hospital municipal, fazer uma reforma interna e prepararem leitos de internação, leitos de UTI, para internar pacientes que espera-se um volume de maiores casos daqui para frente. Então, lá fica uma unidade hospitalar junto ao hospital para internar pacientes daqui duas, três, quatro semanas, quando precisar. Essa é a ação agora, porque nós estamos num momento de isolamento social. Nós já estamos desenhando outras ações para isolar as pessoas que não precisam ficar internadas, mas que têm sintomas sugestivos de doença respiratória e que não vão ficar em casa. São várias outras ações. Então, assim, isso é muito dinâmico, que nós vamos estar trabalhando todos os dias. A nossa equipe se reúne todo dia, final do dia. Hoje, às 18h, nova reunião com o nosso comitê. Sábado e domingo, duas reuniões. Uma reunião às 10h da manhã, uma reunião às 5h da tarde, para ver novas ações. Manhã temos uma reunião aqui às 9h da manhã com os infectologistas de Maringá, que nós chamamos, para discutir novas ações. Então, é uma ação de manhã, de tarde, de noite, para que a gente desenhe esse sistema de atendimento da cidade de Maringá, para que a gente possa ter uma solução, um atendimento melhor para os nossos pacientes. Secretário, hoje de manhã nós recebemos fotos, nós recebemos algumas mensagens por WhatsApp de que funcionários lá da UPA da Zona Norte estavam sem alguns equipamentos para justamente atendimento a essas pessoas que possivelmente possam apresentar alguns sintomas. O que aconteceu aí? Todos os funcionários lá têm máscara e gorro, que é o que vai ter nesse momento e luva à disposição. É o que é preconizado nesse momento. Máscara cirúrgica, gorro e luva. É o que tem nesse momento, é o que o Brasil está usando. É claro que eles estão angustiados, entendam a situação deles, todo mundo está doente, as pessoas estão nervosas, e alguns eles se organizaram aqui, deixaram alguns atendendo e fizeram uma mini paralisação. Saí da minha casa, fui até lá, orientei eles, expliquei que vai ter atendimento. Nós vamos orientá-los, retreiná-los, são todos profissionais da saúde, mas hoje não temos problemas de máscara, as máscaras vão ser entregues e renovadas a cada seis horas, os gorros estão lá. Agora, a máscara que eles estavam solicitando, que é uma máscara que se chama N95, ou bico de pato, é uma máscara reservada apenas para profissionais que vão entubar os pacientes, ou vão coletar qualquer tipo de secreção que tenha um risco maior de contaminação. Eles entenderam, voltaram a trabalhar, porque quem ganha com isso é a população. Agora, secretário, voltando à primeira pergunta ainda, diante de toda essa movimentação nas UBSs, UPAs sendo transformadas, você fala também numa questão de melhorias dentro das próprias unidades, houve a necessidade de contratação de novos profissionais? Nós, nesse momento, estamos usando a nossa força de trabalho, e estamos programando uma contratação já, deve ter sido publicado hoje, um credenciamento de enfermeiros e técnicos de enfermagem, considerando a necessidade de ampliação de leitos de internação no momento, considerando que esses nossos profissionais vão ficar estafados, vão talvez ter os atestados, então, considerando toda essa demanda que deve aumentar, nós já estamos contratando mais profissionais. São, acredito que quase 160 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tá bom, secretário, obrigado pelas suas informações. Lembrando que o secretário, agora, está dispensado conosco, o secretário vai estar ao vivo no programa da André, daqui a pouquinho, Andréia Silva, no destaque, tá bom? Uma última informação, Robson, que acaba de chegar pra gente, e eu quero informar, antes de devolver pra você, neste movimento que aconteceu hoje, bem cedo, aqui na cidade de Maringá, onde o comércio foi visitado, saiu há pouco o resultado desta operação. Foram 108 visitas, Robson, 62 notificações. E todo este trabalho, que envolve várias forças, várias frentes, inclusive guarda municipal, polícia militar e a fiscalização da prefeitura, ele continua hoje à tarde, à noite, também o fim de semana e início da semana que vem. Tá bom, Robson.